O mês de setembro quer chamar a atenção para uma doença, o câncer infanto-juvenil. De acordo com o Inca, este ano, 12.500 novos casos devem ser registrados no país. O celular é o grande companheiro da jovem Camila, de 15 anos. Ela faz quimioterapia neste hospital de Jundiaí, depois de ter sido diagnosticada com linfoma de Hodgkin, um tipo de câncer, há quase dois meses. Eu tive febre, dor no peito, dor na costa e tossia muito. Eles descobriram que era uma massinha, aí eles encaminham eu para cá. A mãe da Camila conta que a notícia foi uma triste surpresa para a menina e toda a família, mas graças ao Grendak, a esperança de cura aumentou. Daqui para frente eu espero que ela seja curada, Estou todos a torcendo que ela seja curada e que ela seja uma boa voluntária. É o desejo dela, dela querer ajudar outras crianças aqui dentro. A pequena Luísa, de 8 anos, está internada na instituição. Ela espera um doador compatível de medula óssea, já que foi diagnosticada com leucemia. A preocupação com a doença existe, mas aqui a realidade fica mais leve, né Luísa? Vou ficar melhor e vou voltar à minha vida ao normal. No começo foi bem difícil, mas daí com a ajuda dos médicos, com as enfermeiras, eles foram explicando, né, dando força. Aí os dias foram passando e as coisas foram ficando um pouco mais fáceis, né? Cerca de 500 crianças são atendidas mensalmente aqui no Grendak em todas as especialidades. Segundo a médica pediatra oncológica da instituição, o diagnóstico precoce é de extrema importância para um tratamento menos agressivo. A gente consegue fazer um tratamento mais brando, com isso diminuindo as complicações durante o tratamento, as complicações futuras e melhorando muito a taxa de cura desses pacientes. O importante para nós é que não interessa se a criança tem fechado o diagnóstico. O importante é que, havendo a desconfiança, havendo uma suspeita, que a criança seja encaminhada para a gente para que se feche aqui o diagnóstico. Esta onco-hematologista infantil de Jundiaí alerta como os pais podem desconfiar de uma doença mais grave e fala também sobre a importância das consultas pediátricas periódicas, inclusive nas próprias UBSs das cidades. Uma febre que persiste, é chamada febre intermitente. A criança vem, trata, não melhora, vem, trata, não melhora. Eu preciso ficar atenta. Por que pensar? Por que essa criança não está melhorando? E atentar para isso, prestar atenção em outros sinais e sintomas. Febre, alidez, dor nos ossos, um aumento de ganglia, chamadas ínguas, os caroços pelo corpo, aumentar o tamanho da barriga, a perninha, a criança não consegue andar. Outros tumores, são os tumores oculares, tem estrabismo, tem sinal do olho do gato. Tem que ficar atenta a vários sinais e sintomas. Que eu melhoro e que um dia eu possa ajudar a manter seu hospital aqui. Uma lição de vida, é isso que a gente vai levar para o resto da vida. Eu tenho certeza que vai ser uma grande mulher. Uma pequena grande guerreira. Bom, para saber a programação do Grendak, é só entrar no site, é institucional.grendak.org.br.